Estamos iniciando o nosso programa Democracia aqui pela TV Assembleia. Vivemos nesses dias um intenso frio e nós vamos analisar como estão as ações por parte do poder público, os atos de solidariedade das comunidades gaúchas em relação às pessoas que mais precisam, pessoas carentes, comunidades carentes em situação de rua. Nós estamos em conexão por vídeo com os nossos convidados que apresentamos agora. Está com a gente a Dayana Santos, vereadora de Porto Alegre, que agradecemos a presença. Também o coronel Júlio César Rocha Lopes, ele que é coordenador estadual da Defesa Civil. Portanto, aqui do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu queria, como a gente vem fazendo desde março do ano passado aqui pelo Democracia, antes da gente entrar nessa situação que estão vivendo aí, principalmente as pessoas, as comunidades mais carentes em razão desse frio intenso que nós estamos presenciando, eu gostaria de uma reflexão de vocês do ponto de vista mais pessoal sobre esta pandemia que, de alguma forma, está presente também, que é mais um agravante nessa situação toda de inverno aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu começo com a vereadora Dayana, por gentileza, vereadora. Bom, essa pandemia, ela vem deflagrando aí, principalmente para as populações, para as comunidades mais vulneráveis, algo que é muito duro, que é o acentuar da desigualdade, que é demonstrar e da forma mais fragilizante possível para aqueles que já sofrem com todo um retrocesso, com toda uma organização de desfavorecimento e aí socioeconomicamente falando, a pandemia, ela vem a ressaltar isso. A gente tem vivenciado isso nas comunidades aqui em Porto Alegre de uma forma muito dura mesmo. Então, olhar para esse período, olhar para esse processo é pensar que para alguns o que é... Inicialmente a gente falava da necessidade do distanciamento social, para outros a gente fala de uma relação direta, da ausência, da anulação de um cuidado, porque não tem essa possibilidade de ficar distanciado. A gente tem que ter uma maneira mais sensível de observar que o que para uns é distanciamento, para outros é um abismo acentuado da desigualdade. Em definitivo, a gente nota o impacto disso na economia, a gente nota o impacto disso tudo também nas demais áreas, mas pensando sempre que para alguns isso é letal. A gente tem, tanto eu quanto o grupo que me acompanha de trabalho, a gente tem andado, percorrido as periferias e a população em situação de rua também, que acaba sofrendo. Mas acho que o tom de tudo isso que a gente tem que ressaltar é há essa necessidade de olhar para a desigualdade de uma forma mais... um pouco mais respeitosa, mas também responsável, pensando em ações, em propostas efetivas, mas também de saudar a todos aqueles e aquelas que nesse período de pandemia se mantiveram na linha de frente, fizeram, desenvolveram e desempenharam um papel fundamental para a manutenção da sociedade e para o cuidado da população. E aí falo dos profissionais da saúde, dos profissionais da assistência, também dos profissionais do transporte, de todos aqueles que fazem a manutenção da sociedade para que tenha um andamento das cidades, enfim, acho que são muitos os elementos, mas saudar aqui especialmente o SUS, a ciência, a vacina, falar que é isso, eu enquanto sanitarista não deixaria passar, desapercebido num período como esse, a necessidade da gente saudar os profissionais da saúde e o SUS, porque a gente tem visto uma redução nos indicadores, nas internações e da forma mais violenta como o vírus se apresenta, a partir do momento em que a gente também acompanha o crescimento da vacinação da população. Então, deixo aqui essa saudação inicial. Muito bem, vereadora. Coronel Rocha, como é que tem sido para ti desde o ano passado e agora? Nós tivemos momentos mais difíceis, principalmente no início desse ano. Como é que tem sido atuar, viver nesse período todo? É verdade. Bom dia, Antônio. Bom dia, vereadora Daiana Santos. É um prazer a todos que nos assistem nesse momento. É um prazer estar aqui nesse momento e já agradecer esse espaço para nós falarmos um pouquinho de Defesa Civil, um pouquinho do nosso trabalho, do que a gente vem fazendo desde o início da pandemia do ano passado. Realmente, a Defesa Civil, ela em nenhum momento trabalhou em home office ou recuo, muito pelo contrário. Na pandemia, o ano passado, nós estamos compondo o comitê de crise do governo do Estado e também dentro da Defesa Civil, estamos coordenando o comitê de logística e abastecimento prevendo os atos para o Covid-19. O que é isso? Todas as doações que vêm para o Estado, sejam elas para o combate à pandemia, nós estamos fazendo a distribuição. Então, nós estamos aí em linha de frente desde o ano passado. Como bem falou a nossa vereadora Daiana, nós estamos na linha de frente desde o começo, como está o pessoal da saúde, que está fazendo um belo trabalho, os cientistas, que são extremamente importantes, que nos trouxeram a vacina, que é a salvação, para que a gente possa voltar principalmente à economia e o país comece a girar, o Rio Grande do Sul comece novamente a crescer. O pessoal das Forças de Segurança Pública, Brigada Militar, Polícia Civil, SUSEP, todos os bombeiros militares, todos sempre na linha de frente. Então, hoje, Antônio, nós, a Defesa Civil do Estado, ela está trabalhando com três grandes frentes. Nós não podemos esquecer que o Rio Grande do Sul, além da pandemia, como todo o mundo está enfrentando, nós também, o Rio Grande do Sul, está enfrentando uma estiagem. Record em 91 anos, o Brasil está enfrentando essa estiagem, o Rio Grande do Sul também está enfrentando essa estiagem, que ainda assola alguns municípios do Rio Grande do Sul. E também estamos em plena campanha do agasalho, uma campanha do governo do Estado, que o governador Eduardo Leite lançou agora em final de abril, início de maio, aonde nós procuramos também levar um pouco de calor humano para aquecer os corações, para aquecer as almas, aquecer os corpos daquelas pessoas em situação de vulnerabilidade social e em situação de pobreza extrema. Estamos trabalhando incansavelmente na distribuição desses materiais. Já distribuímos, Antônio, mais de 600 mil cestas básicas desde o ano passado até esse ano, para todos os municípios do Estado, para todo o Estado do Rio Grande do Sul, uma distribuição dentro de parâmetros, dentro de todas as pessoas que mais necessitam receitas. Cestas compradas pelo governo do Estado, cestas doadas e cestas que nós recebemos de outros estados e do governo federal. Então, a Defesa Civil está na linha de frente. Nós estamos realmente ainda preocupados com essa massa de ar polar que está assolando o Rio Grande do Sul, que fez com que as nossas temperaturas baixassem muito. Então, nós estamos aí para levar um pouco de conforto a essa população. Nós temos, além de Porto Alegre, nós temos nove regionais espalhadas por todo o Estado, que estão a todo momento em contato, em apoio para apoiar e levar uma solução para os municípios. Muito bem, muito bem, Coronel. É uma ação em todo o Estado. E eu volto aqui a conversar com a vereadora, porque Porto Alegre, através da Prefeitura, nós estamos aí diante de uma operação emergencial, uma operação inverno, mas que conta também com várias instituições. Eu tenho aqui a questão do Banco de Alimentos, associações do Ministério Público e de outras entidades que estão mobilizadas, organizações não governamentais. Nós temos aqui um instituto, que tu tens uma relação direta, que o instituto, e se fosse você, como é que tu estás vendo essa mobilização? Porque o inverno já começou, as temperaturas mais frias, na verdade, ainda em outono nós já sentimos uma mudança. E agora agravou essa situação. E quando nós temos um frio intenso, nós temos, como falou o Coronel, uma estiagem, ou nós temos um problema de chuvas em excesso, que em qualquer situação adversa, a gente sabe que quem é mais penalizado é quem tem menos condições de reagir e de resolver essa questão por si só. Precisa, portanto, desta rede de solidariedade, rede de ações também do poder público. Como é que tu estás vendo isso? E o Gigantinho, nós temos um espaço importante novo lá no Gigantinho para essas noites de frio mais intenso, que tu até conheceste, não é, Daiana? Sim. Esses espaços de acolhimento, num período como este, de frio extremo, eles são fundamentais. Pensar que as organizações da sociedade civil, pensar que tem coletivos se organizando, e que as pessoas estão solidárias a esse período, a esse momento, isso se define parte de um cuidado que pode, enfim, ser a relação direta com a vida dessas pessoas. E por que eu digo? Porque na última onda fria que a gente teve aqui, que foi um pouco mais intensa, a gente teve um relato de duas pessoas que perderam a vida e estavam em situação de rua. Então, quando se tem essas organizações de um espaço onde tu tenha garantido um banho, onde tenha garantido uma alimentação, onde fique protegido, isso faz total diferença. Acho que a gente tem que, sim, exaltar o município aqui em Porto Alegre pelo fato de ter pensado nessa estrutura, organizado essa estrutura de acolhimento, uma estrutura muito bem montada, uma estrutura que faz, e que cumpre um papel fundamental nesses dias de frio. E, em contrapartida, a gente tem recebido algumas críticas, porque o horário da entrada é sete da noite, o horário da saída é sete da manhã, mas já aproveito também desse espaço para falar para as pessoas que este é o funcionamento dos outros acolhimentos. É assim que funciona. Então, olhar para o que está acontecendo agora com toda essa mobilização, com toda essa organização, tendo a forma mais sensível de acolher para cuidado, porque é isso, a gente tem que pensar na proteção dessas pessoas. É fundamental. Mas também se faz fundamental, diante desse cenário, a gente olhar de uma forma mais objetiva para as políticas públicas que estão sendo efetivadas. Ou não. Pensar num plano de enfrentamento ao inverno, pensar num plano de redução dessas desigualdades, pensar no porquê que a gente tem esse grande contingente de população em situação de rua e como que a gente pode, além de estar acolhendo também, estar dando a dignidade para essas pessoas, sei lá, com projetos que podem pensar também a partir da geração de emprego e renda, porque, por conta da pandemia, e notem, está tudo imbricado, por conta da pandemia, onde a gente tem muita gente agora perdendo emprego, onde a gente vê essa relação direta da inflação que, com o salário mínimo, não dá conta de botar a comida na mesa e pagar um aluguel, por vezes, até numa comunidade, 400, 500 reais, de 1.100, 400 ou 500 reais de um aluguel, depois, ainda, pensando que tem alimentação para quem tem criança, tem outras coisas que acabam se sobrepondo na necessidade do cotidiano, isso vai fazer com que as pessoas não consigam minimamente se manter e leva à rua, e leva à situação de vulnerabilidade. Aí é o que eu penso da gente ter esse olhar mais amplo relacionado às políticas públicas. A gente precisa falar disso com muito mais seriedade, a gente precisa olhar para isso, se debruçar diante disso, diante da realidade. Acho que todos os coletivos, todas as organizações que vêm de forma emergencial, elas estão dando conta, elas estão auxiliando nesse processo de cuidado no momento. Isso é pontual, mas a gente tem que olhar isso a longo prazo. A gente precisa pensar isso para que, no próximo ano, se esse ano duas pessoas perderam a vida, três pessoas perderam a vida em situação de rua, para que no próximo ano não tenha. Para que se hoje nós temos 100 vagas no gigantinho, no próximo ano a gente não precise ampliar isso, porque nós vamos ter todo um contingente organizado, que promove, propõe o cuidado anterior a essa necessidade da urgência. Falando do Instituto E Se Fosse Você, ontem nós tivemos uma campanha que foi uma campanha muito bonita, de arrecadação, fez o recebimento ali no Simpa, de arrecadação de cobertas, arrecadação de roupas, arrecadação de alimentos, onde arrecadamos um contingente expressivo de materiais, inclusive de higiene e limpeza, que já estão sendo distribuídos. Isso é para pensar que a gente tem toda essa parceria, tanto com o Instituto, com a bancada do PCdoB na Câmara, também com o Al Negro, com a CTB, com o Movimento Coletivo, com várias outras e outros parceiros que se unem. Mas, de novo, digo, isso é paliativo. Eu acredito que a gente tenha que olhar para isso de uma forma muito mais objetiva, pensando na construção de políticas efetivas. A gente está falando de um contingente de pessoas que sofre com a desigualdade e que vem, ao longo desse um ano e meio de pandemia, vem sofrendo ainda mais. Olhar para isso é olhar para uma parcela da população que está sendo vulnerabilizada. Eu não diria que são os vulneráveis. Eu diria que estão sendo vulnerabilizados por conta do desemprego, por conta do... E se atentem a isso. Acho que é importante a gente trazer esse recorte. Porto Alegre tem uma das cestas básicas mais caras do país. Isso é a comida na mesa. E também não tem como a gente pensar na produção de saúde com a ausência da comida. Eu acho que começa por aí. Então, está tudo um pouco... Parece que isso é desconecto, mas faz parte do todo. O cuidado com a saúde precisa ser pensado de uma forma muito mais ampla. E olhar para dias como esse, estão frios. E a gente tendo também conhecimento que o nosso inverno vai ser mais ou menos rigoroso, mas vai ser frio. A gente tem que ter ações que promovam e não que venham só de forma emergencial. Finalizo por aqui. Muito bem. Muito bem. Nós vamos ampliar depois essas questões, esse trabalho desta rede. Eu tenho aqui, Coronel, várias outras entidades que a gente sabe que vêm colaborando, que vocês têm uma relação direta. Eu tenho o Ministério Público, que também tem doação de produtos de higiene. A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, também vem entregando kits para as pessoas mais carentes. O Exército fez doação de beliches. Vocês, com frequência, fazem também a coleta e doação de produtos importantes, de colchões, de roupas, como essas doações. é um número expressivo de 600 mil cestas básicas. Como é que esse trabalho é feito? Porque a gente estava discutindo a necessidade de ações de longo prazo, mais permanentes, que nós chamamos de políticas públicas, que tem esse viés, de ser algo que já vai sendo planejado e que evita ou minimiza a necessidade da ação, por exemplo, da Defesa Civil, que geralmente atua de forma emergencial. Vai apagando fogo, né, Coronel? Perfeito, Antônio. Muito bem colocado. Nós, a Defesa Civil, a gente procura sempre trabalhar. Claro, na emergência, a gente irá sempre, porque é o nosso trabalho. Nós estaremos ali nas pessoas que necessitarem numa enxurrada, numa chuva de granizo. Hoje, para todos terem conhecimento, nós estamos com 10 municípios que foram atingidos por granizo. A Defesa Civil esteve lá junto, apoiando essas prefeituras, levando lonas, levando cestas básicas, levando agasalhos para aquelas famílias que foram atingidas e ajudando na reconstrução das suas casas. Mas nós também, Antônio e Daiana, nós trabalhamos muito na prevenção, que acho que a prevenção, como eu digo, é o melhor negócio. Nós nos anteciparmos aos eventos adversos, nós anteciparmos para aquilo que vem pela frente, para que as pessoas possam minimizar, possam salvar as suas lavouras, possam salvar os seus animais, possam ter, no mínimo, perdas minimizadas. Então, a Defesa Civil, ela tem esse viés. Nós estamos em plena campanha do agasalho, do governo do Estado, onde já arrecadamos mais de 600 mil itens entre roupas, calçados, itens de cama, de mesa e banho. Nós já arrecadamos. E isso tudo, Antônio, esse ano da pandemia e o ano passado, nós tivemos que ter um cuidado todo diferenciado com essas doações. Porque, hoje, as pessoas doam roupas, doam calçados, ele tem que ficar numa quarentena. Então, as pessoas vão lá, fazem a doação, nós deixamos 72 horas essa roupa numa quarentena, aí é feita a triagem, é feita a seleção, se é roupa masculina, roupa feminina, e já imediatamente nós mandamos para os municípios, mandamos para aquelas entidades, para aquelas ONGs que nós temos cadastradas junto à Defesa Civil, porque a gente sabe que a roupa tem que estar lá na ponta. E também, esse ano, devido à pandemia, nós ampliamos a nossa campanha do agasalho, também solicitando que as pessoas doem cestas básicas e alimentos não perecíveis, porque a gente percebeu, através do gabinete de crise, dos grupos de trabalho que foram nos apresentados, que, como a Dayana falou, realmente, o índice de pobreza e pobreza extrema, eles aumentaram, então, a gente viu a necessidade de fazer esse chamamento para a população gaúcha para contribuírem com alimentos e cestas básicas, e realmente, várias entidades, como o Ministério Público, Instituto Cultural Floresta, a OBRS, o CREMER, não vou citar todos aqui, porque vou acabar esquecendo algum, mas, realmente, nós recebemos doações significativas, todas já foram repassadas, tanto que eu aproveito esse teu espaço aqui, Antônio, para que as pessoas doem, o Gaúcho é um povo solidário, quando nós fazemos um chamamento, eles atendem, nós temos, de segunda a sexta-feira, ali no Centro Administrativo do Estado, no CAF, aqui, instalado um drive-thru permanente, das nove às quinze horas, as pessoas que forem doar, não precisa nem descer do seu veículo, que os nossos servidores vão ali, pegam, e a pessoa já faz esse ato de ação humanitária, e também, em Porto Alegre, nós temos postos em todos os quartéis da Brigada Militar, em todos os quartéis do Corpo de Bombeiros Militar, no supermercado Zafra e nas unidades do SESC, Então, nós temos uma agenda que a gente passa, busca essas doações e repassa para eles. No interior do Estado, como é que as pessoas podem fazer para doar no interior do Estado? No interior do Estado também, em todos os quartéis da Brigada Militar, em todos os quartéis do Corpo de Bombeiros Militar, nas unidades do SESC, e também na sede das prefeituras municipais, junto ao Centro de Referência de Assistência Social, que lá também, junto com a Defesa Civil, porque nós trabalhamos muito com os municípios. Aqui também, trabalhamos muito também, junto com a Defesa Civil Municipal, o Exército Brasileiro, o CMS, aqui através do General Stunf, é um parceiro de primeira ordem, tanto que também aqui no Gigantinho, a gente fez esse contato, eles estão fornecendo essas beliches que os moradores em situação de vulnerabilidade estão dormindo. Então, a Defesa Civil tem um lema em todos. A Defesa Civil somos todos nós. Sou eu, são vocês, são as pessoas que dou, são vocês da imprensa, porque sozinhos a gente não consegue nada. Então, é um conjunto, é uma engrenagem que todos têm que se ajudar para que a gente possa, como a gente fala, minimizar a situação daquelas pessoas. E a gente procura ser o mais rápido possível, porque a emergência, a fome, aquela pessoa que está com a sua casa destelhada, aquela pessoa que perdeu os seus pertences numa enxurrada, ela não pode esperar. Então, o nosso serviço é de madrugada, é de tarde, é com chuva, com vento, porque nós temos que minimizar a situação daquelas pessoas, daqueles gaúchos que estão passando nessa situação. Então, nós trabalhamos na emergência, mas acredito que a prevenção é o melhor caminho. Nós temos que ter essa prevenção, por isso que nós nos antecipamos. A Defesa Civil está toda moderna, estamos todos trabalhando online, diretamente no sistema de proteção. E também, esse ano, veio para dentro da Defesa Civil, ali nas nossas dependências físicas, a sala de situação da SEMA, que é profissionais da meteorologia, profissionais hidrológicos, que nos dão uma situação de maneira mais rápida, de maneira mais eficaz para nós nos precavermos e também já alertarmos as populações que serão atingidas por algum evento adverso. Coronel, antes da gente encaminhar para o nosso intervalo, os municípios normalmente encaminham situação, a situação de emergência, quando enfrentam problemas, ou pedindo uma situação de calamidade pública. Na questão do frio intenso, isso pode ser razão para o encaminhamento de algum pedido de apoio especial? Sim, pode, claro, se de repente no município existem muitas pessoas em situação de vulnerabilidade social, que elas se encontram bastante para poder, porque a situação de emergência é decretada quando existe um evento adverso muito grande, principalmente um frio intenso, granizo, chuvas, aí tem toda uma documentação, porque ele vai ter que comprovar aquela situação que atingiu o seu município. A gente faz uma análise, o governo do Estado homologa e o governo federal reconhece. Aí, isso faz com que o município possa acessar recursos que até então ele não conseguiria fazer, como, por exemplo, comprar produtos de gênero sem licitação, contratar horas máquinas e assim por diante. Muito bem, muito bem. Estamos conversando então com a vereadora Daiana Santos, vereadora de Porto Alegre, também com o coronel Rocha, ele que é coordenador estadual da Defesa Civil, tratando destas ações por parte do poder público, de entidades, de toda a sociedade civil, também mobilizadas, e essa questão de ações emergenciais, mas também da necessidade que nós já colocamos no primeiro bloco, necessidade de políticas públicas, ou seja, de ações permanentes e a longo prazo para amenizar os problemas enfrentados pelas populações mais vulneráveis aqui do nosso Estado. O Democracia vai para um rápido intervalo e nós voltamos na sequência. Voltamos para a segunda parte do nosso programa Democracia aqui pela TV Assembleia, que hoje abre um espaço para tratar da situação das moradores de rua, das comunidades mais carentes que enfrentam um frio intenso aqui no Rio Grande do Sul. Nós estamos com os nossos convidados de hoje, que é a Daiana Santos, vereadora de Porto Alegre, tem um trabalho na área social importante, ela é formada em serviço social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também o Coronel Júlio César Rocha Lopes, coordenador estadual da Defesa Civil, falando das ações da Defesa Civil em diversas situações e agora também quando estamos diante de uma situação de frio intenso aqui em todo o Rio Grande do Sul. Vereadora, falando do teu trabalho na Câmara, um trabalho político, também um trabalho relacionado a entidades que hoje atuam para minimizar os efeitos do frio e das circunstâncias adversas que vivenciamos ao longo do ano. Falamos da importância de políticas públicas, eu queria reforçar um pouco mais isso, mas antes, falar que há uma realidade, porque isso é uma questão social, há uma realidade de muitos moradores, pelo que a gente tem informação e notícia, de que acabam preferindo não ir para abrigos, porque não é só o Gigantinho, que é um espaço emergencial, mas nós temos outros albergues e abrigos que recebem pessoas, principalmente para passar a noite, e que não vão em função, como se coloca, porque existem regras nesses espaços, porque eles têm medo de perder o pouquinho que tem e que está lá na rua, nas calçadas, embaixo dos viadutos, são questões paralelas que dificultam ainda mais uma ação para apoiar essas pessoas. Como fazer de frente a tudo isso? questões muito complexas, eu só quero fazer um adendo na minha formação, eu sou educadora social de rua há muitos anos, essa foi, inclusive, a minha primeira formação, pela Universidade Federal, eu sou formada em análise de políticas e sistemas de saúde, eu fico muito lisonjada sempre quando alguém fala que eu sou de serviço social, porque por muitos anos eu atuei na área da assistência social aqui do município. Então, acredito que essa experiência vasta de tanto tempo acabou criando uma identificação que é muito cara para mim, muito importante. Por conta disso, inclusive, me mobilizei até a política, me projetei por compreender que algumas relações se dão a partir do momento em que a gente ocupa esses espaços. Então, era esse inicialmente o adendo que eu queria fazer para falar dessa... e te dado ainda uma visão muito nua e crua da realidade, quer dizer, te coloque frente a frente com essa situação, que foi importante, imagino, para a tua formação. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Muitos anos na rua, diretamente com população em situação de rua e também as pessoas mais vulnerabilizadas nas comunidades. Isso é de uma riqueza, de uma grandeza para mim enquanto profissional e hoje na atuação política que eu não consigo mensurar pelo fato de que a realidade está ali e essa vivência, essa experiência faz com que olhe para esse... com esse olhar mais político para essas questões, da estrutura delas de uma outra forma, com um viés que vai da base mesmo, que vem da base. Então, como tu falasse, é tudo muito complexo, eu acho que são várias situações que a gente precisa considerar, mas vou do ponto de onde tu partiste, que é, as pessoas, por vezes, não querem acessar os equipamentos, claro, acho que aí parte do que a gente tem que estar olhando de uma forma mais responsável é, esses espaços são espaços de acolhimento, esses espaços são espaços que dão conta de uma pequena parte da população em situação de rua e vulnerabilidade, mas são espaços que também têm limitações. um bom exemplo é aquele homem ou aquela mulher ou um casal, enfim, que sobrevive da reciclagem, que está utilizando de um carrinho para poder, minimamente, durante o dia, ter o que comer, mas não consegue pagar um aluguel, mas não tem um salário fixo, então ele está vulnerabilizado, quando ele vai para um espaço desse de acolhimento, ele não consegue deixar esse carrinho sob segurança, é disso que a gente está falando, de pertences como roupas, inclusive animais também, tem muitos cães que acompanham e olhar para isso é a gente pensar numa estrutura de acolhimento que dê conta do todo ou também voltar um pouco mais, como falávamos no bloco anterior, pensar dessa necessidade de um auxílio dessas políticas, da efetivação de políticas, que dê conta de algo mais amplo. Quando eu ouvi o Coronel falando assim, Gaúcho é muito solidário, quando eu ouvi ele falando justamente isso, que são muitas as pontas, é isso, a gente tem observado que inclusive o tensionamento da população para a gente, como é que a gente pode fazer, para além, Daiana, de estar fazendo essa doação, que isso vai ser agora, pontual, como é que a gente consegue auxiliar na estrutura? Como é que a gente pode pensar em algo para que essas pessoas não venham sempre neste ciclo, neste círculo que acaba não astirando, não faz a ruptura desse sistema de vulnerabilidade e que por vezes também é um sistema de violência? Porque vocês pensem, uma pessoa, numa madrugada como essa, que a gente fria, se consegue acessar, e aí é logo cedo nos jornais, que aumentou confiávelmente o número de pessoas buscando gigantinho. Também aproveito desse espaço para falar que aqui no município de Porto Alegre, em específico, a capital do estado, onde a gente observa de forma mais latente a ocupação dessas ruas e o empobrecimento da população, isso casa com esse momento atual que a gente vive, um momento da pandemia que mexe em várias outras áreas, em outros setores, impacta nisso, nessa produção da desigualdade, nessa relação direta. Quando a gente olha para os equipamentos que são ofertados, e lamento muito que não tenha ninguém da FASC aqui com a gente, porque quando a gente olha da Fundação de Assistência Social aqui do município, quando a gente olha para esse movimento que as ruas estão tendo agora, a gente observa que, para além dessa vulnerabilidade, também tem uma nova configuração onde famílias inteiras estão ocupando, e que isso, para que a gente possa promover o mínimo de impacto, a gente vai ter que começar a restituir a dignidade com o emprego, com renda, é isso, em definitiva, mas com ações que venham a ser pensadas a longo prazo. Pode ser que, num primeiro momento, num próximo ano, e eu tenho aí pela frente mais três anos e meio de mandato, pode ser que, nesse primeiro ano, eu não veja isso, que eu já estou me debruçando para construir. Mas a gente precisa começar a mobilizar, pensando junto o Poder Executivo, Legislativo, todas as áreas, todos os setores, pensar em conjunto em ações de enfrentamento, mas de promoção, tanto no sentido mais cru mesmo, mais básico da saúde e da assistência social, mas também de algo que venha a falar de uma geração de renda para que essas pessoas tenham autonomia. E acho que isso é fundamental, porque, senão, a gente volta a esse ciclo, oferece o espaço, oferece a comida, mas como é que a gente vai dar autonomia para esse sujeito, buscar por si só o seu meio de subsistência. Olhar para isso, olhar para a política, definitivamente não tem outra forma. Já, enquanto o coronel falava, também quero aproveitar aqui desse espaço de vocês para saudar uma iniciativa do governo do Estado que aqui em Porto Alegre tem auxiliado muito, em torno de 300 a 350 pessoas por dia utilizam o espaço aqui no Galpão da Zenha, que é um projeto do governo do Estado para a população e situação de rua. Oferece banho, oferece comida, são três alimentações, roupas, cobertas, e isso é importante. É um projeto que está dando conta. E como que a gente pensa nesses projetos, também atrelados à formação, que eu acho que é mais ou menos por aí, a formação para que essas pessoas não fiquem utilizando esses espaços somente em um período, enquanto projeto, ou mesmo nas outras instituições, e aí, de novo, falo, é uma pena a gente não ter a FASC aqui. Mas como é que a gente faz para ter essa costura, para fazer essa amarração com essa necessidade que a gente já sabe que é existente, com o inverno que a gente sabe que todos os anos vai estar aí mais ou menos rigoroso, mas com a real necessidade básica da estrutura da população que precisa dialogar com o que a gente tem ou não tem, e aí a construção de políticas públicas. Acho que a gente vai ter que fazer isso e olhar isso diante da realidade. O período se demonstra muito duro, mas também a gente não faz ainda, não consegue ter de uma forma mais objetiva a ideia de como isso vai impactar nos próximos anos. A desigualdade se acentua com a pandemia, por conta do aumento do desemprego, do empobrecimento da população, mas a gente precisa também olhar que a saída das crianças das escolas vai impactar nessa vulnerabilidade. Isso é de fato. A gente não ter as mesmas condições de acesso, e aí um bom exemplo é a própria internet para todas essas crianças, porque o ensino remoto para alguns serve, para outros não, isso impacta na desigualdade, isso vai impactar nos próximos anos e talvez seja isso que o coronel fala dessas ações de promoção, de promover um cuidado anterior e que a gente também tem olhado de como que a gente vai estruturar, a gente precisa olhar para isso agora, porque isso vai dar o tom dos próximos cinco, dez anos, e isso para uma população que já está desestruturada, nossa, isso fala de uma realidade dura da ausência do alimento, da insegurança alimentar, da fome, do retorno da fome que a gente tem visto aí no Brasil em torno de 19 milhões de pessoas, é muita gente passando fome, e isso somado ao desemprego e de novo digo ao distanciamento das escolas, acho que a gente precisa olhar para esse bojo de uma forma mais completa, mais ampla, sabe, não dá para a gente colocar isso como algo pontual porque não é pontual, se hoje a gente vive a necessidade do amparo, da urgência, do socorro, com a comida, com a coberta, com a roupa, é porque lá atrás nós não olhamos em definitivo para algumas questões que nos levaram até aqui, mas considerando esse período da pandemia e o que isso pode promover e já está promovendo na vida de algumas pessoas, daqui para frente isso pode se acentuar de forma muito, muito, muito expressiva, então precisamos pensar isso em conjunto, acho que são os três níveis, tanto a nível municipal, estadual e federal, fazer uma unificação de um plano, olhar para os serviços de assistência social, olhar para aquilo que está sendo ofertado, pensar em, e não somente no auxílio emergencial como o governo federal fez, mas pensar na formação, como se faz uma formação, como a gente pode em definitivo estar dando autonomia para esses sujeitos romperem esse ciclo de violência que é a pobreza extrema, que é a fome, a desigualdade hoje, tanto aqui na nossa cidade quanto a nível de Estado em alguns cantos que eu sei que são muito mais duros do que outros, mas a nível de país também, acho que a gente tem que olhar para o todo e essa é a nossa responsabilidade enquanto aqui, enquanto legislativo, mas enfim, para o poder público, ela vai impactar na qualidade de vida dessas pessoas, isso é fundamental. Muito bem, sem dúvida, sem dúvida. Coronel, queria colocar sequência a esse raciocínio, a essa reflexão da vereadora Dayana, porque eu acho que é importante estar se propondo ali um diálogo de toda a sociedade, porque é difícil, para as pessoas que vivem em situação de rua, são mais vulneráveis, moradores de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, carentes, mas como viver, nós estamos dividindo o espaço com essas pessoas que agora têm a ação com o trabalho das entidades, dessas operações emergenciais, o trabalho da defesa civil que é importantíssimo, mas elas estão conseguindo sobreviver, quer dizer, nós estamos falando de dar maior dignidade, que isso, aí nós precisamos pensar e planejar o futuro. O quanto a defesa civil, por estar também na linha de frente, conhecer a realidade, o quanto a defesa civil tem e pode ajudar na formatação de uma estratégia de planejamento maior e de auxílio a essas políticas públicas, Coronel? Perfeito, Antônio, eu acredito que é de uma forma fundamental, eu concordo em muita coisa que a Dayana falou, eu acho que nós temos que trabalhar numa interface com todos, independente de cor partidária, independente de clube esportivo, independente de seja lá qual for a bandeira que cada um carregue, mas eu acho que nós temos que ter situações convergentes, interface entre as secretarias, interface entre os poderes, interface entre as organizações para que a gente possa, de uma maneira muitas vezes rápida, fazer com que essas situações se resolvam. Por exemplo, nós temos aqui na defesa civil voltando um pouco, saindo um pouco do frio que está assolando no nosso Estado. Por exemplo, nós fizemos um trabalho com a estiagem do ano passado até esse ano, junto à Secretaria da Agricultura e à Secretaria de Obras, onde nós fizemos um trabalho em conjunto por solicitação do governador Eduardo Leite. Então, nós estamos conseguindo agora minimizar um pouco a situação da estiagem, principalmente na nossa fronteira do Estado e na região noroeste, com a perfuração de poços, que vai trazer a longo prazo uma amenização dessa situação que, esse ano, nós chegamos a ter falta de água até para consumo humano. Então, isso traz essa política das pessoas se conscientizarem que existe essa realidade. Eu acho que a primeira coisa é nós não negarmos que uma realidade existe. Existem pessoas em situação de vulnerabilidade social, existe pessoas em pobreza extrema e o que nós podemos fazer não simplesmente para dar hoje uma cesta básica ou dar hoje um prato de comida, mas para que ela saia dessa situação. Então, eu acho que é um trabalho conjunto. A Defesa Civil tem feito esse papel no sentido que, tanto que, por exemplo, hoje nós estamos numa campanha do agasalho porque o Rio Grande do Sul tem a sua característica do inverno ser um inverno bastante rigoroso, com chuva, com frio, mas a nossa central de doações recebe doações o ano inteiro. Nós repassamos cobertores, agasalhos, calçados, alimentos, o ano inteiro para entidades, para as pessoas, para as prefeituras. Então, eu acredito que a Defesa Civil tem um papel importantíssimo, como também a sociedade tem um papel importantíssimo, os políticos têm um papel importantíssimo, os poderes têm um papel importantíssimo para nós convergirmos todos para o mesmo sentido, principalmente naquele problema que mais afeta todas as pessoas. A fome não espera, o frio não espera, uma pessoa que está com uma casa destelhada, que teve a sua casa perdida por uma churrada, ela não espera, ela tem que ser atendida rapidamente e tirar aquela situação de vulnerabilidade para que as pessoas não voltem a morar na beira dos rios, não voltem a ocupar locais que não devem ser ocupados, que com certeza ali pode acontecer alguma coisa. Então, eu acredito, e isso nós temos feito muito bem aqui na Defesa Civil, essa coordenação entre todos, sentarmos todos nós numa mesa para verificar qual a melhor solução, qual a melhor operação, qual o melhor modus operandi para que a gente possa, de uma maneira rápida, eficaz e eficiente, levar essa situação às pessoas. claro, muitas vezes nós vamos ter que tomar atitudes como também serão de longo prazo, mas, pelo menos, em atitudes de longo prazo, nós temos ali à frente uma solução para esse problema. Sempre a gente procura fazer o nosso melhor, nós temos procurando nos aperfeiçoarmos em equipamentos, aperfeiçoamos tanto que quando nós assumimos aqui no governo do Estado um processo de homologação de situação de emergência, ele levava 30, 40 dias para ser homologado. Hoje, ele não passa de 14 dias, porque nós temos a tecnologia, nós temos que utilizar os meios, nós temos que nos apropriarmos disso e fazer com que, porque o meu trabalho é levar a assistência humanitária às pessoas, dar apoio aos municípios, orientar os municípios, orientar toda uma sociedade, como aqui em Porto Alegre está acontecendo essa ação no Gigantinho, foi aumentado também o número de pessoas nos albergues de Porto Alegre, isso está acontecendo em todo o Estado, e a Defesa Civil também está presente, mas eu acredito, assim, só para finalizar, eu acredito que a convergência de ideias, a interface entre todos para a solução desses problemas ainda existe, nós podemos conseguir isso, nós podemos levar esse alento para as pessoas, por quê? Porque existem muitas pessoas que a pandemia ela jogou numa pobreza extrema, ela jogou numa situação de vulnerabilidade que eles não estavam, então nós temos o nosso papel, não podemos fugir disso e temos que ter essa consciência de que todos nós podemos ajudar e fazer a diferença na vida das pessoas, fazer a diferença na vida de uma família, fazer a diferença na vida de uma criança e é isso que nos move, né, estar ali presente, estar ali levando esse auxílio para que a gente possa minimizar no mínimo a situação que se encontra essas pessoas e também procurar agregar situações que vão lá à frente melhorar, eu cito aqui mais uma vez a situação dessa, junto com a Secretaria de Obras e a Secretaria da Agricultura, a perfuração de poços que vai lá na frente, não apenas levar um carro-pipa que resolve hoje ou amanhã, não, tem que ter uma situação mais a longo prazo e isso é o papel da Defesa Civil, esse é o papel de acelerar esses processos, claro, nunca esquecendo da legalidade, do processo de transparência, do processo da necessidade das pessoas, mas ele tem que ser célebre, então, nós na pandemia nós estamos aí 24 horas atendendo as pessoas, atendendo o Estado, orientando os municípios, orientando os coordenadores regionais e os coordenadores municipais de Defesa Civil, fazendo cursos, orientando para que a gente possa, quando acontecer o evento adverso, a gente poder ter uma resposta eficaz e efetiva da maneira correta e acredito que hoje a conscientização é muito maior, a convergência para as novas ideias é muito maior para que a gente possa ter uma população melhor assistida. Muito bem, Coronel, nós estamos chegando já próximo do final do nosso democracia, eu acho que levantamos questões importantes pela necessidade, a importância de ações emergenciais, mas também pensar mais a longo prazo, com planejamento e aí nós falamos sobre políticas públicas. Eu queria dar dois minutinhos para cada um fazer um encerramento, para falar aquilo que não, acho que complementaria esse debate, eu começo pela vereadora daiana. Inicio agradecendo o espaço, mas principalmente agradecendo a toda a população que se soma a essas iniciativas, que tem doado, que tem auxiliado na redução da desigualdade e nesse momento tão difícil para algumas famílias, para alguns indivíduos, isso faz total diferença, é importantíssimo, então agradecer a cada um e a cada uma que se soma a essas iniciativas, aos coletivos, a toda a organização da sociedade civil, as pessoas que inclusive por vezes nos procuram e nos buscam assim como uma sacolinha, um quilo de arroz, um quilo de feijão e dizer que isso faz diferença, isso é a solidariedade que este povo todos os dias tem demonstrado que impacta na qualidade de vida e promove nesse espaço, nesse período de pandemia a saúde. Também quero aproveitar para finalizar com algo que o coronel levantou que eu acho que é fundamental, se faz fundamental, bem diz o nome desse programa Democracia e a democracia ela preconiza que nós tenhamos essa capacidade de diálogo e dialogar com as reais necessidades da população, com as reais necessidades da sociedade nesse momento, se faz fundamental. Se a gente começar a polarizar de forma egóica e extremamente negligenciada, nós não estaremos fazendo aquilo que nós temos um potencial gigantesco, que é somar as forças e unir para a construção de uma sociedade mais justa, menos desigual, onde a gente não tenha que ficar olhando pessoas dormindo na rua, onde a gente não tenha que ver pessoas desabrigadas, porque a casa por vezes é tão fragilizada, não é, coronel? Que qualquer vento leva. Olhando para isso e promovendo um impacto real nessa sociedade, onde crianças ao invés de estarem pedindo nos sinais estejam nas escolas, onde as mães dessas crianças ao invés de ficarem sofrendo com essas violências cotidianas, inclusive com o aumento da violência dentro dos seus lares, elas possam estar promovendo cuidado e autocuidado, onde a gente possa olhar e esperançar por dias muito melhores, onde a economia ande em conjunto com a saúde, ande em conjunto com esse bojo da justiça social que impacta na vida de todos nós. Então, pensar numa sociedade mais justa, menos desigual, com a equidade como o Tom é construída por todos nós, por todas e todas nós, com essas mãos que acreditam no futuro, que olham para a realidade e que não retiram a sua responsabilidade da construção. Cada um de nós é parte importante desse processo. Alguns de nós têm um pouco mais de responsabilidade diante de tudo isso, mas todos nós podemos e devemos, temos esse dever enquanto sociedade, de estar atentos e cobrando dos seus políticos, também isso é fundamental, ações para promover esse impacto na sociedade, que minimizem toda essa desestrutura e políticas públicas. A gente tem que pensar isso em conjunto. Para o enfrentamento, é necessário, é urgente e podem contar comigo, eu fico total à disposição por acreditar nisso. Não vou polarizar, jamais penso que levantar uma bandeira de forma aleatória ou falar que sou daqui ou dali, isso vai dar conta da real necessidade do nosso povo. Aliás, quem mais sofre com isso é quem menos compreende toda essa articulação política e é aquele que sente na pele, ali, no dia a dia, o reflexo de toda essa conjuntura. Eu me coloco à disposição para trabalhar, porque é isso, a gente tem que acreditar, venho de uma comunidade, cresci fruto de política pública, tanto de acesso à assistência, à saúde, mas também à educação, me formo numa universidade federal, tenho um compromisso com a sociedade, uma responsabilidade com toda essa construção do futuro, porque é nisso que eu acredito. Agradeço a todos vocês e fico à disposição e, mais uma vez, digo, se tens a possibilidade de auxiliar com algum desses projetos, com algum desses espaços, auxilie, doe, isso faz diferença na vida das pessoas. E sigamos atentos, fortes e firmes, se cuidem, continuem aí fazendo os pequenos cuidados do dia a dia, como máscara, álcool em gel, porque a gente ainda está num período da pandemia. Outras coisas vêm se somando a isso e que, por vezes, a gente até acaba pela urgência dos dias deixando passar, mas nós estamos num período de pandemia. Então, utilizem-se desses cuidados, porque a gente precisa estar bem, firme, para poder fazer essa transformação para o futuro. Se não tem saúde, se não tem a vida, sempre tem que ser essa. A gente precisa estar sempre muito atento a tudo isso e contem comigo, é um prazer enorme estar aqui com vocês, ouvir o Coronel, te ouvir também num programa tão importante, necessário e, neste momento, fundamental para que a gente tenha esse debate e faça a palavra circular para que a população do estado do Rio Grande do Sul, para além aqui do município de Porto Alegre, compreenda que tem gente implicada, que tem órgãos que estão se responsabilizando por toda essa transformação e estão ativos e atuantes, ou melhor, nunca pararam. Isso é importante para a comunidade, para a população ver que os impostos, aquilo que tem sido investido, está sendo revertido em ações. Muito bem. Muito obrigado, Dayana, parabéns pelo teu trabalho e por toda essa lucidez. Coronel Rocha, no teu encerramento, eu queria que também a palavra está livre, mas queria que o amigo também colocasse aí a orientação como as pessoas podem continuar ajudando, apoiando, para que a defesa civil cumpra da melhor forma o seu papel. Bom, primeiramente, Antônio, mais uma vez, agradecer esse espaço, um espaço importante que tem um alcance muito grande, que vai para todo o Estado. Agradecer também à Dayana por participar nesse bate-papo bacana de manhã, que eu acho que nós temos que mostrar, sim, uma realidade que muitas vezes as pessoas passam e não enxergam. Isso que nos preocupa muitas vezes. Eu não posso achar normal eu caminhando na calçada e ter alguém dormindo ali, eu não posso achar isso normal, eu não posso achar normal eu estar olhando uma casa e ela estar estelhada. Então, a defesa civil somos todos nós e a gente leva esse lema muito a sério, porque nós temos que fazer a diferença na vida das pessoas. Nós temos que nos entregar de corpo e alma para que isso possa ser minimizado e quem sabe, num futuro, logo ali, essas situações não existam mais ou então sejam muito pequenas. Eu quero aqui enfatizar mais uma vez que nós estamos em plena campanha do agasalho do governo do Estado, arrecadando roupas em bom Estado, calçados, principalmente, doar os dois pares. Eu digo assim sempre, Antônio, doe aquilo que você gostaria de receber. A doação é um ato de amor, é um ato de ação humanitária. Então, aquilo que eu gostaria de receber, eu gostaria de entregar para os outros. Então, assim, é doi roupas limpas em condições de serem utilizadas, calçados, cobertores. Agora, nós estamos, ontem, acabamos de fazer, hoje ainda, acabamos de fazer uma campanha só para arrecadar cobertores, para que a gente possa levar esses gêneros e também para essas populações que mais precisam. então, nós estamos, a Defesa Civil, hoje, nós estamos com os nossos estoques baixos, principalmente, com roupas de criança. Por quê? Porque a roupa de criança, ela fica dentro do seio familiar ali, é um irmão que passa para o outro irmão, é o irmão que já utilizou e passa para o primo, então, as pessoas não doam muito roupa de criança. Então, se eu puder fazer um pedido aqui nesse programa importantíssimo, que é a democracia, que as pessoas doem cobertores e roupas de criança, principalmente de criança feminina. Aonde pode doar aqui em Porto Alegre? Aqui em Porto Alegre, nós temos, aqui na nossa Central de Doações da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, na Avenida Borges de Medeiros, número 501, nós temos ali instalado um drive-thru permanente de segunda à sexta-feira, das nove às quinze horas. as pessoas que forem ali, elas não precisam nem descer do seu veículo, nós temos um servidor que abre, retira, como eu falei anteriormente, vai para a quarentena e nós já repassamos para aquelas pessoas que precisam. E a nossa Central, ela funciona das 8h30 às 18h30 também para receber doações, nós recebemos doações o ano todo. E também, aqui em Porto Alegre, nos quartéis da Brigada Militar e nos quartéis do Corpo de Bombeiros Militar, nas unidades do supermercado Zafra e Zafra de Bourbon e nas unidades do SESC. No interior do Estado, que é a Defesa Civil Estadual, nós atuamos em todo o Estado do Rio Grande do Sul, nós também temos as nossas coordenadorias regionais, as pessoas podem levar nas unidades do SESC, nos quartéis da Brigada Militar, nossa primeira parceira e do Corpo de Bombeiros Militar, também nossos parceiros, e também na sede das prefeituras municipais que, em conjunto com a assistência social dos municípios, nós estamos fazendo a distribuição, o processo todo e ações para que a gente possa minimizar um pouco, aquecer os corações dessas pessoas, aquecer o corpo e aquecer a alma, levar o alimento também para essas pessoas que estão mais necessitadas, principalmente nesse ano de pandemia. E também venho aqui solicitar que as pessoas ainda continuem utilizando máscara, que ainda continuem usando álcool gel, as pessoas que não se vacinarem, por favor, se vacinem, é a única solução que nós temos para essa pandemia, as pessoas que fizeram a primeira dose, não fizeram a segunda dose, ainda procurem o seu posto de saúde, o atendimento está sendo sensacional em todos os postos de saúde, as equipes de saúde, sejam elas estadual ou municipal, estão dando todo o seu melhor para o atendimento, é rápido, é uma picadinha ali e a gente fica imunizado para poder crescer, para poder encontrar aquelas pessoas que são mais queridas para nós. Só para ter um exemplo, eu, por exemplo, os meus pais moram no interior do estado, faz um ano e meio que eu não dou um abraço no meu pai, que eu não dou um abraço na minha mãe, porque eu amo eles e eu quero preservar eles. Eu acho que esse distanciamento social também é um ato de amor, tomar a vacina é um ato de amor, se cuidar é um ato de amor próprio e para as pessoas que a gente ama. Então, a Defesa Civil, ela está, Antônio, e sempre estará à disposição de todo o estado do Rio Grande do Sul para que a gente possa ter ações efetivas para nós termos prevenções que levem a minimizar aqueles problemas que virão, que a gente não pode, a gente não consegue controlar hoje o tempo, a chuva, o vento, mas nós podemos prever. Então, eu agradeço esse espaço, agradeço todo esse informativo e nos colocamos sempre à disposição. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado. Parabéns também, Coronel Rocha, pelo trabalho da Defesa Civil, está dado o recado. Obrigado também. Agradecemos, gratidão a Dayana Santos por participarem deste programa Democracia e principalmente as pessoas que estão com a gente até este momento. Este foi o nosso Democracia, voltamos no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho